E aí, gente, eu sou o Teus, tá ligado? Mais uma vez com o peixinho, com o peixinho, quer dizer. É, mano, Teus eu não sou, né? É isso aí, velho, vamos conversar com Vegeta hoje, gente. Conversar com Vegeta, combate de rimas do Yondax. Lenda vs. Lenda, vamos lá. Lenda vs. Lenda, mano. Eu vi com o Jonathan o vídeo de cabelo roxo, eu tô interessado em saber que que porra que é esse aí que eu tinha visto. Esse tal de Hakai aí, que que é isso aí, né? É, mano, que nós vimos no último vídeo aí de algum boy que o Vegeta é um negócio de Hakai, velho. É um negocinho roxo aí, hein? O que será que é isso aí, hein? Não acompanha o mangá, gente. Também não. Tô tomando spoilers, né, velho? Quem não viu o último vídeo ainda, que tá com ele também, né, que nós tomou vários spoilers aí no recordo do Moro e do... Granola. Granola. O cereal aí, entendeu? O cereal de... É foda, né, mano? Cada nome. Mas, enfim, vamos tá vendo isso aqui. Acho que, não sei, é com baixa de rimas, né, mano? Então, acho que talvez não tomem spoilers. E o Yondax de novo? Enfim, Yondax, o bravo, o monstro, o mito. Com certeza. Bora, gente. Fechou? Então... Vamos lá. Deixa o lembrando, deixa o comentário aí embaixo da sugestão, tá? Se quiser que ele venha, que é que você quer que ele faça aí, que eu traga ele. Fechou? Dá pra trazer ele bastante vídeo aí. E os sugestões pra mim também, gente. Os lançamentos também que eu não trouxe recentes, que saiu bastante aí, fiquei parado muito tempo, me atualiza. Então, vamos pra mim que tá trazendo pra vocês. Fechou? Então, vambora. Acho que tá muito baixo o som aqui, viado. Tá com baixo o som de uma vez? Não, tá suave, tá suave. Vou dar um comentado aqui. Nem te ouvi direito. Mas, enfim. Vou baixar aqui. Fui sorte, Fui sorte. Vambora. Então, é um, é dois, é três e play. Vê se tá certo, hein? Ó, gostei. Um beatzinho gostosinho já, hein? Ó. É um beatzinho. Vê se tá certo. Vê se tá certo. Vê se tá certo. Hummm Caralho Ah, esse cara é ignorante, mano Eu não lembro disso Mano, o Majin Verdi tá muito louco Mano, o Majin Verdi tá muito louco Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh Caralho, ele tá muito pesado Oh Nossa, né? 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 Caralho, tá muito foda isso, né? Mas de medita foi o auge, mano. Caralho, até você ficar com foda. Fez o que cê nunca fez, eu vinguei a raça Sayajin. Cê parece tá apaixonado ou obcecado por mim. Alguma te ama mesmo, sério que cê acredita? Você ficava com os coltbem do tamanho da minha pica. Perdido com as festas. De luz do sol, você é Larissa Manoela do mundo de Dragon Ball. Vamos ver com as festas. Foda-se para causar seu degle. Opa, põe da sua cara. Menos de 8 centímetros. Sou Larissa Manoela, então não finja já que ser masoquista. Protagonista do 50. Hoje sim, mas refita o sol na testa, olha que coisa só. Na inclinação de 90 graus eu vejo ante a comenda se expõe. Me pague que eu sicca um cinho pra me dizer se é o meu próximo. Posso diferente, eu te spanco até você fica muito grande. Tá muito feio e vejo que não tem escolha Está maior do que a Sakura Ainda por cima é manja rola Você é só mais um filho de puta talariga Não fala perto de mim Tá com maior bafo de piga Você ainda mediu com o Napa E que você se confundiu Você falou oito centímetros Ele é mais de oito mil Deu errado aí O Napa era careca E a testa é menor que a sua Caralho Não perdoa O Napa é só talariga Não foi eu, foi o Napa Só fala da minha testa Estacionado na testa do Vegeta Você saber minha testa reflete o tamanho Da minha peça O nome da mãe de puta talariga Dessa cena não passa Sua mãe é só talariga Porque ela me deu de graça Mano que é mais de oito mil Olha que coisa esquisita E você acordou do sonho Que você era o Vegeta Caralho, mano Porra, mano O cara é só palatar na outra O cara entrou cem por cento no beat Uma pesadona, viado Que foda, mano O Elista O Elista que fez o Vegeta Caralho, muito foda Mano, deixa eu montar Aqui, eu quero ver Esse palo de Vegeta Aqui Aqui Rochão Ó, energia divina ali Energia da destruição Lembra do topo usando ela Lembra, viado Caralho Ele com o cabelo Aqui tá azul o cabelo dele É roxo, é roxo É, eu lembro É rochão, rochão É... Caralho, deu até um brinco, viado Você saiu por sobrancelha, cadê? Sumiu É, mano Caralho, que foda Parece o SuperSolidin 3 A cara do SuperSolidin 3 É, pior, mano Caralho, mano Que foda, mano Quero ver esse medito aí Mano, esquece o medito, tá? Esquece não, mano Esquece não, cara Quem que venceu? Não sei, meu E aí, quem você acha que foi pesado? Pra mim foi pederastia contra pederastia Os caras nem pra nada Chincando uma mulher do outro Mãe do outro Pai do outro Mano, o pior é que tipo Foi pesado pra caralho Os dois, viado Mas na força, quem você acha que vai? Não, na força eu... É o Goku, não tem como, né? Eu curto muito, muito o Vegeta Eu também, eu adoro ele, mano Mas não tem como, mano Ele insulta todo mundo, mas... Goku Ele sempre fica atrás, né, mano Infelizmente, eu queria que... Fosse 100% igualado Um ou outro, assim, né? Você entendeu? Eu queria também que o Vegeta passasse o Goku de vez em quando, tá ligado? Só pra ver Pra ele ter um destaque a mais Eu queria que tipo... Imagina o tamanho do ego dele, se ele fosse mais forte Nossa Então, mano E tipo, eu queria que o Vegeta tivesse... Tipo, em alguma saga Tivesse um destaque a mais que o Goku Tipo, ele derrotasse o vilão, tá ligado? Porque... Pô, o Vegeta tem muita... Tem muita gente que prefere o Vegeta do que o Goku, tá ligado? Tem, mano E o próprio... Eu prefiro Eu prefiro o Vegeta pela personalidade Por mais o personagem Mas o... É... O... O criador do Dragon Ball não gosta do Vegeta Ele mesmo já falou que ele não gosta Não gosta do Vegeta, tá ligado? Não gosta do Vegeta, né? Mas... Mas a gente gostou Então você vai ter que fazer, rapaz Caralho Faz uma saga aí O Vegeta tem que ganhar uma vez Não adianta nem matar, né? Tem a espera do Dragon É Então, né? Suave Mas, mano, foda... Eu não sei quem ganhou, cara Porque ficou muito equilibrado pra mim, né? Fica pau, 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 mano Acho que o Vegeta saia um pouquinho na frente ainda, mano O Vegeta, o Vegeta saia um pouquinho na frente ainda, mano É, rogando 100% não tem como, né, mano? É, eu não sei É... Ele deu o voto com o Vegeta Eu vou dar empate aqui Porque eu não sei também É... O que vocês acham? Quem ganhou? Deixem nos comentários Qual a opinião de vocês aí, tá ligado? Então, vou ficar com o Goku Já que ele ficou com o Vegeta Eu vou ficar com o Goku Tá ligado? É que... Desempatem, rapaz Desempatem, rapaz Desempatem, aí Desempatem, aí pra nós Deixa o comentário aqui Que vocês acham que ganhou Quem ganhou mais pesada, tá ligado? Caralho, vai foda, né? Cara, não é pesado, dá bem Parabéns de um Dax, mano O Dax, monstro O cara é foda, mano Que tanto, mano Eu acho muito da hora esses duelos que eles fazem, mano É um bagulho bastante criativo, tá ligado? É, Linux, a fazer edição, mano O cara é monstro, mesmo Tipo, tem um... Doelista também, mano Mandou muito Doelista, mandou pro caramba Mandou, mano O cara é foda Parabéns, véi Parabéns Que nem tem esses combates de rimas aí Sabe, normal é que você vê aí Na rua, tal, os bagulho e tudo E eu acho da hora eles fazerem isso Na cena geek também, tá ligado? Seus personagens Eu acho o bagulho da hora Muito louco Muito foda, mano Parabéns de um Dax Todo mundo é ouvindo a produção Fechou? É Deixa nos comentários aí O que você quer pros próximos reacts aí O que você quer que eu traga ele pra ele fazer O link do canal dele Tá aqui na descrição Fechou? Ele tem um canal de rap também Ele escreve umas letras muito foda Tá? Acompanha lá Se inscreve lá Pede uns... Pede umas sugestões pra ele também lá Tipo, sugestões... Sugestões não, né? Você não traz vídeos dos outros, né? Nenhum Mas pede um rapzinho de anime Quem sabe eu faço, né? Caralho, eu me senti abaixo agora Eu preciso do vídeo dos outros Pra ganhar dinheiro Tá ligado? Enfim É isso Cola lá com ele Ele fala Ele tá muito foda E deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho, tá? Com certeza E outra coisa Eu vou estar indo pra Twitch, tá? Fazendo uns lives lá com você Acabou o Animo, né, mano? Acabou o Animo Acabou o Podbears Enfim Vou estar indo pra Twitch Não sei se vou conseguir mais assistir série Filme lá Porque é muito burocrático e tal Mas pelo menos os animes Eu acho que eu consigo assistir alguns lá Fechou? Fechou E entra no Discord também Que eu nunca falo, hein, mano? Entra no nosso grupo Discord Tá aí na descrição Que lá é mais fiel É mais fiel do que o YouTube Mandar a notificação pra você, tá? Na hora que eu posto O Discord já te notifica lá Ó, pá E em breve vou estar Pegando algumas pessoas Do grupo Discord lá Quando começar a fazer live Fazer alguns jogos lá E tal Quem sabe? Interessante, hein, mano? Quem sabe ele não joga também com nós Com certeza Né? Deu em gasgada aqui Enfim Vambora Tamo junto Falou Até o próximo vídeo Tchau